Três processos, tem três processos, Rt 8.500, 5.2, 2.8, 2.010, 6.1, proposta de abertura de audiência pública com vistas a obter subsídios para regulamentação acerca de alteração aos procedimentos de regulação tarifária em relação à captura parcial da receita das atividades acessórias em decorrência da proposta de regulamentação da prestação de tais atividades pelas distribuidoras, assim como pela cobrança de produto e serviços de terceiros por meio da fatura de energia elétrica. Diretor, relator, doutor Edvaldo Santana. Isso também é muito parecido com o caso anterior, estamos abrindo uma audiência pública por 15 dias, mas o que está sendo aplicado não é nada diferente do que já se aplica. As metodologias de outras receitas a ser utilizadas no terceiro ciclo de revisão tarifária das concessões de distribuição e do primeiro ciclo de revisão tarifária periódico mencionado aos serviços de distribuição de energia elétrica foram consolidados no submódulo 278.1 do PRORETO. A P47.2002 apresentou proposta de regulamentação dos procedimentos das condições para a prestação de atividades acessórias pela distribuidora, assim como para a cobrança de produtos e serviços de terceiro por meio de fatura de energia. Um dos pontos que ficou em aberto foi a regulamentação da reversão das receitas decorrentes das atividades em prol da mocidade tarifária, que se pretende equacionar agora. É o relatório. Curador, isso. Aqui trata-se de proposta de regulação da captura de receita de atividades acessórias e cobrança de produtos. Matéria sobre competência de regulação da ANEL do artigo 3º, inciso 19, submetida à audiência pública por determinação do artigo 4º, parágrafo 3º da 9.427. Matéria, então, em condições de ser deliberada pela diretoria. Os sub-módulos 2.7 e 8.1 do PRORETO classificaram as outras receitas em três categorias. Atividades inerentes ao serviço de distribuição e atividades complementares e atividades atípicas. Aí tem o conceito de que são as atividades inerentes ao serviço de distribuição e a receita de outras atividades. E a tabela mostra como essas três tipos de atividades, como é que ocorre a última coluna, quanto do percentual da receita obtida com essas atividades, claro que na receita inerente ao serviço 100%, e o resto tem aí como é que ocorre o percentual da receita revertida. Para o processo aqui, que a gente trata de atividades acessórias, não se procurou inovar em nada. Até porque é o que se chama de atividades acessórias, muito parecido com o que se chama aqui de atividades atípicas. Estou agora no item 8. Alguma das atividades listadas, como atividades acessórias, encontra previsão de reversão da receita faturada em pródãos da tarefa, é exemplo do compartilhamento da infraestrutura. Outras serão consideradas receita do próprio serviço de energia gerada, como exportação de energia, outras possuem previsão de tratamento regulatório. As atividades complementares previstas pela SRC são comparáveis às atividades atípicas que constam do PRORETO. Portanto, a SRE propôs que a regra de compartilhamento seja a mesma prevista. A captura é 50% do lucro, mas ela corresponde ao percentual da receita, que vale a última coluna. Vou ter que mudar o que está aqui. 50% do lucro representa tantos por cento da receita. Da mesma forma, as atividades provas previstas pela SRC são comparáveis às atividades complementares que constam do PRORETO. Portanto, também a SRE propôs, e deu uma maneira bastante consistente, não mudou nada. Seguiu o que já está na regra atual. A proposta da SRE consiste em manter a utilização da sistemática de apuração, por meio de uma avaliação ex-ante, e estabelecer um valor presumido das outras receitas no momento da revisão tarifária. O valor a ser utilizado na revisão para cada atividade, a senhora corresponderá à soma dos valores faturados nos 12 meses anteriores à data de revisão, descontando-se os encargos de tributo correspondentes. atualizado pelo IGPM, a data de revisão e aplicado o percentual correspondente de compartilhamento à modicidade tarifária. Aí tem a lista de atividades que já comentei antes. Aí estou na antepenúltima linha do item 2. Obsesso, portanto, que nenhuma novidade há no que se refere ao regulamento proposto relativamente ao que já está regulamentado, a razão pela qual entendo que o prazo de 15 dias é suficiente para a audiência pública. Essas últimas três linhas para justificar o porquê do prazo menor. Do exposto, considerando que o processo é elixado, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental, de 6 a 20 de 6 de 2013, para discutir a proposta apresentada na nota técnica 200 da SRE, para incorporar as atividades acessórias ainda não previstas na metodologia de revisão de outras receitas no terceiro ciclo das distribuidoras e primeiro das permissionadas. É o voto. Em discussão, é aqui, eu acho que não precisa ter nenhuma encomenda adicional, porque senão já fizemos uma reflexão em torno dessa questão, Divaldo. Eu acho que aqui está complementando, como está esclarecido no item 12, a prática que já foi regulamentada para o terceiro ciclo, mas eu acho que na continuidade desse processo, temos que encontrar uma outra forma de definir essa captura, que não um percentual no processo de revisão tarifária, que nós já falamos que eu acho que... Demora muito, né? Não, e o momento da revisão, ele tira uma fotografia daquela situação, que não necessariamente é o que vai acontecer em todo o ciclo tarifário. Então, eu acho que aqui temos que refletir um pouco mais para buscar uma melhor forma de compartilhar esse ganho, o que eu acho que não é fixando um percentual no momento da revisão tarifária. Mas, assim, isso para um aperfeiçoamento futuro. Eu acho que nessa proposta aqui de complementação do que já estabelece o procedimento do terceiro ciclo, eu acho que está de bom tamanho. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio do Toculetoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental, no período de 6 a 20 de junho de 2013, para discutir a proposta apresentada na nota técnica 200-2013-SRE, para incorporar as atividades, acessórias ainda não previstas na metodologia de reversão de outras receitas, por terceiro ciclo das distribuidoras e o primeiro ciclo das permissionárias. Próximo item.